Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kelvin. Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura. Hoje nós vamos assistir o desafio do Um Toque com Castigo, participação do Maneirano, de quem? Do Kelvin X. Do Viral Show do Lucas Batista e do Vida do Luiz, que é o canal principal daquele canal chamado Dando Trela, se vocês conhecem. Do Canal Faria. Do Canal Faria. Tomei uma bolada aqui, velho, que ardeu de um tanto, que eu saí pulando. Eu só quero, é porque esse eu não, eu acabei não... Eu acabei não vendo. Eu vou cobrar, é, eu vou cobrar. Eu acabei não vendo ele jogar, eu quero ver esses dotes futebolísticos do Kelvin. O tenso é que eu sou muito, muito ruim. Ainda vai sair mais um desafio do travessão, eu já saí, eu não sei. Vai sair mais um desafio meu aí do travessão, que eu sou, eu sou uma negação. Eu só fui pela brotheragem pra divertir, mas velho, mico, paguei mico. Passei vergonha, era melhor eu não ter ido, era melhor eu ter ficado em casa dormindo, jogando Minecraft. É um pedido pra cagar e sair de fim. Bora lá, vamos lá. Fala aí galera, hoje eu vou gravar um desafio do travessão de um toque. Olha essa cara de noia do Kelvin aí. Porra, para de me atrapalhar, atrapalhar. Hoje eu vou gravar o desafio de um toque pra fazer o gol, aí vai uma pessoa no gol e vão estar. Todo mundo já viu essa porra no YouTube, então vamos gravar. Temos aqui o cego Luiz Guilherme. É isso aí rapaziada, deixa o like. Temos o Kel Reacts, que está reagindo a toda essa interação social. Temos uma bola reserva, Guilherme Uri, do canal Virar o Show. Temos esse garoto aqui que vinha da favela, morando aqui, se recuperando. A procura da sua família, Lucas Batista. Temos o Neto Lira do canal Maneirano, que... E um cu. E um cu. Se não é 10, o Neto chuta com a direita, você é burro. Goool! Foi gol. O Neto fez... Eu, pior ideia que eu fui dar, velho. Foi mal, pariu, desculpa. Desculpa. E eles machucou ainda. Calou, calou. Caralho, Neto. Você tocou. É ele ou sua onda? Errou. É ruim. Próximo. Não, 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 não. Não, não, não. Já, não, não. Já, não, não. Já, não, não. Não, não. Não, não. Ah, você é muito ruim. Eu ia jogar futebol. Eu ia ser jogador. Tá parando. Vai no que, seu filho da põe? Aparece aqui, é pra tu dar a visão, caralho. Pera, tu não é cego? É pra tu me dar a visão, então. Quase! Ué, ele joga assim, ó. É pra tu dar de pau. Pra tu dar de pau. Bom, eu vou fazer um voa, mano. Vai! Bom que eu nem apareço, velho. Eu já tava lá assim, ó, suando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Viu? Ah, cagou. O cadê, ela não acertou, pelo menos. Abrei. No, je... Ah, cagou. Batida. Ah, cagou. Ah, cagou. Ah, cagou. Ah, cagou. Ah, cagou. Ah, cagou. Eu ganhei o quê? Eu ganhei o quê? Nada. Tiozão, viu? Tu pegou. Valeu, o cara. Ele é mais velho. Mais velho que o muco é foda. Esse goleiro é duro, só que a gente já não quer fazer gol. Agora é, pai. Não, 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 não. Ah, cagou. Vai, Guilherme. Ah, cagou. Começou, foi. Vai, 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 vai. Tiozão, batida. Nossa, naveia, hein? Esse eu nem lembrava. Ah, cagou. Todo mundo com a perna. O Neto, o Neto. O Neto foi muito mal, né? Não, não. A bola de bola. Nossa, que legal. Lateral, velho. A parada. Não vi isso. Tão pior que eu, velho. Tá desceu. Ai. Quem é que vai agarrar? Não dá não, mô. Começou, foi, vai. Vixe, o Luiz sempre deu. Batida. Sai, sai. Oh, não. Bate pro gol, velho. Vai o dragão, velho. Batida. Eu te quero. Essa música é muito boa, velho. Gol. Olha o cego. Olha o cego. Jogou pro menininho ali. Eu joguei bem essa. Olha só como eu joguei bem essa. Eu que joguei. Eu que joguei. Eu sexy, eu sexy. I'm a sexy bitch. 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 Trave. 100% atualizado. Pesado. Olá, sim. Será que foda a galera? O Deus do futebol. O que foi isso, Kel? O Paulo vai mais novo. Puta puta. Não consegue, né? Agora, pai. Tá parado. Nessa aí que eu não ia bolar. Eu ganhei os três. O Nessa é muito ruim, velho. O Nessa tava muito mal esse dia. Habilidade. Não sei. Olha que chutaço. Feio. Última chance do Neto. Ele rostei e chute, velho. Já dei spoiler. Ele rostei e chute. Acaba esse vídeo por aqui. Já era. Tá ruim, mano. Esse vídeo tá bosta, mano. Esse canal faria uma porra. Olha aí. Punição. Na bunda. No cu. Foi no cu. Entrou no cu do Neto. Entrou. Prenetrou. Caralho, bateu vontade de cagar na hora. Cante no meu cu, né? Vai. Vai. Eita, doido. Ele é muito magra. Vai, cocô, pra cobrança. Oi, Téo. Ai. Virou de braço. Eu parei. Eu sou agressivo. Ah, não parei. Eu vou se fudir. Eu vou se fudir. Olha a explosão. Então é isso. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí. Vamos falar... Porra, Neto. Meu Deus. É isso aí. Tudo mais educado. A meta é um milhão de likes. Se inscreva no canal de todo mundo aqui, que é o react. Se inscreva no meu não. Não quero não. Então foda-se. Final show no Lucas Batista. É isso. Espero que tenham gostado. É isso. E até a próxima semana. Tchau. Vai embora. Foda-se. Quero ir embora agora também. Tchau, vai embora. Pois é, velho. Eu sou mal. Eu mando mal. Eu sei que eu mando mal. Mas o importante é participar. Ter bons momentos com seus amigos. Aqueles que... Nada justifica, né, velho? Debaixo de um solzão maravilhindo. Maravigold, assim. Tava um sol de rachar. Duas horas da tarde. Porque lá o campinho enche depois de duas. As ideias torta, velho. Eu fiquei longe lá na sombra. Vai lá. Um pouquinho encheu. Só encheu. Exagero. Aqui, ó. Ainda tá com uma chicadinha. De um otombo lá no campinho. Mas de boa. Nada demais, não. Ainda tenho idade pra fazer essas coisas. Apesar de me chamarem de pau-baia. Não, negócio que lá é tudo muito pivete, pirralha. Tipo velho. Ó, palhaçada. A gente só não está com 20 anos anuais, né, velho? 20 anos é muito bom. Mas a gente tá com uns 20 e poucos. 20 é alguma coisinha. Mas nem com você, nem com ninguém. Eu me distaço dos meus planos. Quero saber mais. Eles nem conhecem a música. Você é tão velha que você tá, eles nem conhecem a música. Bem mais que os meus 20 e poucos anos. Não conhecem. Eles nem conhecem a música. Chama aí, hashtag Lauravelha. Eu sou novinha. Se você gostou do react, não se esqueça de me inscrever lá no canal Faria. Um bom dia pra você. E até a próxima madrugada. Tchau, tchau.